Essa sobremesa natalina vai conquistar a todos. Sobremesa simples e fácil para a sua família. Para isso a gente vai precisar de 40 gramas de gelatina sabor morango. Em seguida vamos adicionar 250 ml de água bem quente. Vamos misturar tudo muito bem pessoal. Enquanto você estiver misturando, agora a gente vai acrescentar 250 ml de água bem fria. Agora continue misturando novamente. Aproveite e já marca todo mundo que gosta de sobremesa fácil para fazer essa receita. Agora eu vou precisar de uma tigela e depois a gente vai levar essa tigela para a geladeira pessoal. Coloquei na geladeira por aproximadamente 2 horas e ficou bem firme. Para outra etapa a gente vai precisar de 40 gramas de gelatina sabor maracujá. Em seguida coloque 250 ml de água bem quente. E vamos misturar tudo muito bem até dissolver totalmente o maracujá. Feito isso coloque 250 ml de água fria. E olha só pessoal, a gente continua misturando. Porque é uma receita simples e fácil para a sua família. Que vocês vão adorar. Agora eu coloquei duas caixinhas de creme de leite. Se vocês quiserem trocar por leite condensado fica opcional. Porém fica muito doce. Então eu coloquei aqui creme de leite que também dá certo. Reserva aí ao lado. Vamos pegar a gelatina. Vamos cortar em pequenos quadrados. Tá bom? Se vocês nunca fizeram uma sobremesa tão fácil como essa pessoal. Anota esse vídeo. Salva ele. Porque o Natal está chegando aí. E vocês precisam conquistar todos na ceia de Natal. Então marca esse vídeo. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cortei aqui em quadrados. Agora é só pegar a espátula. Espalhe muito bem. E olha só pessoal. Muito simples e muito fácil. Tá bom? Feito isso gente. Olha só. Vamos pegar agora uma forma com furo. E vamos espalhar primeiro a nossa gelatina de morango. Tá bom? Espalhe muito bem pela forma. Se vocês quiserem pegar a espátula e espalhar também dá certo. Porém não deixe quebrar. Porque não vai ficar com aquele mosaico legal. Agora pegue a gelatina de maracujá. E só colocar no meio. E espalhar muito bem. Gente. Simples e fácil. Desse jeito para toda a sua família. Peguei a espátula e levei para a geladeira até firmar. Deixe aproximadamente 3 ou 4 horas. Depois de 4 horas eu vou pegar uma faca. Vou passar na lateral. Passe no meio também. E vamos desenformar essa gelatina maravilhosa para a sua família. Uma receita simples. Fácil. Que fica pronta em poucas horas. Gente. Pode fazer com tranquilidade. Porque dá super certo. E a nossa receita simples de hoje está pronta. Que maravilha de receita gente. Isso daqui deixa vocês com água na boca. Lembrando a vocês. Como essa gelatina é bem simples. Ela não vai ter aquele gosto forte de doce. Então pode comer tranquilamente. Porque não vai estar com aquele gosto bem doce. Tá bom? Vai estar bem saborosa. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só que maravilha gente. Fica um quadradinho. Um mosaico muito bonito. Com o sabor de maracujá. Gostaram da receita de hoje? Aproveite e deixe sua nota para esse vídeo. Muito obrigado por ter até aqui pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tchau.